E agora, Ricardo Lima, naquela mesa de Sérgio Bitticu. Tem música, tem alegria. Chega, Ricardo. Agora pode ir lá pra frente, eu estreia ali o palco. Vamos lá, então, na chuva, organizou. Bom dia, gente. Mais tempo, Patrícia. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Fredson Costa, o Dekut, a secretária Perpétua. E a presença dos meninos e das meninas de Teofilândia. Enfim, todos vocês, sarau de Natal. Obrigado, Paulo Marcos, pelo constante apoio. E a todo esse coral que daqui a pouquinho vai estar brilhantando. Patrícia, vamos relembrar os velhos tempos? Canta quem sabe, quem não sabe, dança. Na camisa, eu me sentava sempre E me dizia contente o que é viver melhor Naquela mesa, eu me juntava a gente E hoje, na memória, quatro e seis de cor Água, resta uma mesa na sala Hoje, ninguém mais fala do seu andorim Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele anda junto a mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no campo, ou só em um jardim Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doida, não doía assim Água, resta uma mesa na sala Hoje, ninguém mais fala do seu andorim Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Maldito seja o amor Alucinado amor Que me venceu Maldito seja o olhar Aquele frio olhar Que me prendeu A mão que apagou O vento que sobrou A minha alma ferida O resto de amor O resto de amor Maldito seja o amor Na minha vida Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele Anda junto a mim Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Ricardo Lima Grande Ricardo Galonegro Galonegro.com Acesse aí, viu?